E aí E aí no pé não louco Vamos Vem meu Trocação lá no Vanilla ainda Matou 5 lá mas só que desmaiou Tá tendo trocação lá na praia Aparece com 5k Onde é a prioridade agora Onde que é a prioridade agora Mano não sei A prioridade é aí Mano é melhor priorizar Onde tá o Kuruma O Kuruma tá onde O Kuruma tá embaixo do viaduto Sentido Vanilla ali no lado Vanilla O problema é tem PM E o mesmo tá fumaçando Vamos ter que pegar um carro Chegou mais dos VTR Tá vendo os VTR Vai ficar foda pegar esse bagulho aí Mas é que a gente A gente não pode Deixar os PM já dropar Vai ficar dropada aí Tá ligado? Tu dois que eu tenho alguma VTR Eu acho que se a gente dropa aí em cima E no 12 no Kuruma? Em cima da ponte Eu falo de dropar em cima da ponte É que se a VTR subir no 12 E amassa a gente Ah, que é uma VTR aqui embaixo Isso aqui Ah, então Nossa, tem muito coche lá Nossa, se pousasse em cima Matava todo mundo, tá? Quer? Quer pousar? Dá pra pousar E esse aqui Nesse prédio aqui Da direita aqui Qual prédio? Aqui da direita Aqui embaixo Esse aqui Direitinho aqui É Vamos ver se tem visual Dá mesmo Onde vai ter visual? Daquele ali da frente Ali, ó Os Vanilla ali, tá vendo? Aquele ali tem visual Olha lá Pegaram o bagulho, ó É, dá pra deixar um anti-mede Dá pra deixar um anti-mede Acho que dá pra todo mundo Descer aqui Meu Deus, alguém morreu, véi Pode matar, pode matar Mano, o Baia morreu, véi Caraca, ele não tá dando Muita sorte hoje, véi Duas ETR, véi Se alguém tem munição de subir Eu tô precisando Duas ETR, acabou de sair Eu não sei se tem Eu acho É, tem uma só agora lá Do lado do Kuroma O... Eu, o Rei Cuidado de subir No visual A gente teve que dar queitar Porque o Guarard tá com uma sana A gente tá pousando ele Pra poder arrumar Vem, cara Eu tô subindo aqui Eu tô ali do lado, tá ligado? Ele na frente Qual, xixi? Aquele ali, ó Aqui do outro lado Aqui na nossa frente Ou da direita Ali da porta Tem o visual de tudo O... Ah, aquele lá Pra descer lá É complicado, viu? Ó, a VTR vai passar aqui, ó Prepara pra aplicar aqui, C4 Tem um monte de... Tem um monte de PM Indo no HP Os caras vão pegar Trata e vão voltar, tá? Pera, o Steve tá rondando de moto Calma Não atira, C4 Não atira Ó, C4 Lá, lá tem, C4 Morreu, morreu Ó, tem... Ó, quem tá de boa aí Pra conseguir ir lá na cons E ajudar o menino Mais um lá, C4 Ó, a menina Morreu, morreu Tem uma aqui embaixo Tem três Cortamos três Que a menina, C5 Tem mais uma amarote aí, Bacar Ali, você quer ajudar quem? Você falou? O... O Scott me mandou uma mensagem Que encontrou o corpo de um dos nossos Atrás da cons Só que ele não consegue levar Porque ele tá sozinho Ele tá pedindo se tem alguém Tipo, consegue ajudar lá Tem eu aqui Atrás da cons C4 Olha lá, moto, moto, C4 Minamu Pera aí Ele vai dropar Ele vai dropar Pra cuidar, amor, aqui, ó Não vai não Qual? Vai não, vai não Vai não Subir ainda não Relaxa Eu acho que tá chegando O helicóptero da polícia Vê se é o helicóptero da polícia, Google Tá de fuzil lá, o C4 Cuidado, viu Acho que nem gera ficar aqui mais Vamos sair daqui Tem tem me dropado também No estacionamento da frente Na garagem da praia Pegou as coisas do bairro, Google? Ó ele, ó ele, ó ele O menino trouxe ele aqui no HP pra mim Pega as coisas do bairro aí, Google Só queria informar Eu não consigo Eu tô aqui embaixo Ele tá subindo Só queria informar Que tem um Skyliner atirando em nós aí, mano Ele vai quebrar nosso bagulho E mata ele, mata ele, mata ele Ele fumaçou, mano Não vai dar pra sair Não vai dar pra sair, C4 C4 vai morrer, eu acho Sai daí, C4 Em cima de um prédio Putz, mano Tô vendo ele, C4 Não dá pra descer Porque o L quebrou, C4 Ó, ó, piloto, ó, piloto Matou um Ou fui eu? Cê que matou? Boa, cê que matou, C4 Tá Rapaziada, cadê vocês? Não tem mais ninguém vivo? Eu tô aqui ao redor Eu tô aqui ao redor Desce, desce, BK Se não eu não descer aqui pra baixo Nós vamos morrer Tá indo eu e o GTR branco Nossa, BK Da onde, da onde, C4? Cê tomou, C4? Da onde, da onde? Da atrás, detrás Detrás da onde? Da aí Da aqui da praça, da praça Foi da praça Da praça Mano, eu vou usar um paraquedas E vou pro lado aqui, véi Cês quer um paraquedas? C4 Tá seis Cê tá seis, C4 Vou descer aqui, C4 Desci Eu vi, eu vi, xixê Foi ele mesmo que aplicou na gente Pulei, pulei Eu não matei ele não, não? Acho que não, Gogo Nossa, me lasquei agora Mas é bom cada um ficar em uma posição, C4 Cuidado Cuidado, gente, dropar aí, Tia Let Não dá pra deixar ele subir nesse prédio da direita, nossa Tem que ir comigo, tem que ir comigo Pro lado aqui, desse túnel C4, pega aqui um paraquedas, C4 Pega aqui um paraquedas Passa aqui, passa aqui Passei? Não, não, passa de novo Vixe, não dá Vixe, não dá Vixe Você não tem que ir Vascou O C4 pulou aqui Será, Gogo? Helicóptero de novo Ixi, mano Nossa, vai dar merda, Gogo Eles estão pousando Eles vão dropar Vai ter que sair daqui, mano Eu vou pular de paraquedas Dá tempo, dá tempo Dá tempo Matou aquele Boa, Gogo Dá tempo, dá tempo Será, C4? Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem Pular de paraquedas Vem, gente Nós vamos morrer Nós vamos morrer 3 Calma 3 Só que eu acho que não Chegou tirão É o que atira É o que atira Guarda, guarda, guarda 3, 2, 1 Falar aí, vai Guarda, guarda Pula, pula Canter mais Quer ver que eu vou morrer? Dropei, dropei Aigu, aigu Ah, vai só eu que morro Vai te tomar no cu, mano Véi, mas que sorte que eu tenho, cara Mano, eu estou sem sorte hoje, galera Eu não uso mais paraquedas Eu desisto de usar paraquedas Eu desisto de pular Eu desisto de fazer essa bomba dessa missão Meu irmão, eu não tenho sorte, véi Eu não tenho sorte, rapaziada Não é possível, cara, só eu que morro, véi Só eu que morro, véi, para tudo, mano Só eu que morro, véi, só eu que tomo, cara Ah, o C4 morreu também Acho que o Google se salvou Deixa eu ver o Google Véi, não é possível, cara Sem condição, Garela Calma aí Velho, sem condição Esse C4 morreu, deixa eu ver se o Google morreu O Google morreu também Todo mundo tomou no No Farmo's Quem foi o cara que matou a gente, véi? Porra, vai tomar no cu, mano Achei que eu ia ficar vivo, mano Que azar, mano Nossa, velho Ui, que susto, meu Deus do céu Que apareceu Ele vai entrar lá e botar a tela do L É foda, rapaziada Que porra, mano Ele vai entrar lá e botar a tela do L Mano, não posso fazer nada, porra Essa situação foi para a gente Mano, sair daqui Mano, sair daqui Mano, sair daqui Sai daqui Sai daqui É só ficar aqui, mano Tranquilo Sair daqui é a falta de amor à vida A camisa do inverno Relaxa Me segue aqui É, mas ao menos Se eles não conseguem ficar nós Nós também não conseguimos ficar elas Mano, ela vai ficar aí, cara Não atingia mais aí, não Mano, mas aí Fiz um focar, os caras vão vir aqui e vão abrir a porta Vai explodir o carro É isso que eles querem, mano Vai explodir o carro com a gente aqui Explodir o carro não vai ser perto Mas a gente explodir o carro tudo não Exato Que sorte, meu Mano, eu podia ter ficado ali atrás, rapaziada Teve muito azar, mano Se eu desse uma segurada, família Tenho certeza que eu não morria, tá ligado O bagulho foi que eu quis ir para a praça, mano Meio que afubei Deixa eu ver o Marlon Parcerias, mano O ML tá vivo Nossa, eu também Eu não sei se vai dar para fazer isso hoje, velho Pedrinho, mas, mano Não tem como eu não levar um bagulho desse na resenha, velho Tipo O bagulho que era só para você pegar um kuruma Deu mó caô Aí aplicaram A polícia aplicou Aí aplicaram de volta Eu acho que o ML Esse cara aí Ele vai conseguir bugar Porque às vezes Esses carros bugam Valeu, Alan Muito obrigado pelas dez Exumindo Vai todo mundo morrer para a polícia Tipo A gente não vai conseguir pegar o kuruma, velho Tem que rir de nervoso, mano Meu irmão O ML tá com munição Para dois dias aí, velho Quem é que você vai dar para fazer isso? Não, mas você sair daí não tem a guavida Exato, mano Ah, sim Mano, eles estão em público Ó, deixa eu mudar a mão de hoje Vamos para aí, velho Não, não é nem para se agraveta Tem um negócio aí Tipo Ah, deixa eu dar uma Deve ter que ir Ah, deixa eu dar uma Deve ter que ir Eles vão dar a mão Não vão os três Deve ter Esse carro ele vara, galera Dependendo da quantidade de tiro, mano Passava a verdade Vai ficar o melhor Foi o banho que tu Ué Nossa, mano Eu tomei, né O ML querendo usar kit Porque tomou um tebo leve Oi Mano, mas dá para mim ele matar, velho Menos arma no baú É a ponto que sabe Onde que está os gurus Que eu vou dar a carreira Mano, mas os caras estão atirando Eu to quebrai atrás de mim Eu to fazendo isso pra cá Ah, mano É, foda Não dá para matar, mano Não dá, mano Caraca, tudo por conta de um Kuruma blindado Caraca, tudo por conta de um Kuruma blindado, velho F F Ah, tão me pegando Será que me lutearam, véi? Nossa Tá, tá? Tá, tá?